Caralho, o que é isso? Caralho, feio! Olha, mostra a foto. Salve, galera! Bob e Jack na área. Hoje a gente vai desvendar o mistério do mapa. Hoje realmente... Olha o Jonas! Está todo mundo aqui e hoje a gente vai descobrir se esse mapa do tesouro é realmente de verdade. Olha o tal, o Fábio. Salve! 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 Salve o Jonas! Salve! Vamos achar o mapa? Vamos achar o tesouro! Já está o mapa ali, ó! A gente só vai desvendar hoje se é de verdade, né, mano? Realmente é de verdade esse mapa, porque... Galera, a gente está achando que esse mapa está mijado agora, gente! Esse mapa é o... Que nojo! Não, mas olha só, velho, que doideira. A gente está achando que esse aqui é perto da tua casinha da árvore lá, mano. Tá, esse aqui estava dentro do caixão azul? Está dentro do caixão preto, aham. E se a gente ir depois lá para dar uma olhada? Eu acho que é perto lá, mano. Rapa! Eu não sei. Mano, deve ser perto da caverna, né? O que você disse? Até o sítio, você tem que saber. Cara, mas desenharam... Uma linguiça toscana aí, não dá para saber. É para o cara não descobrir mesmo, né, onde está o... Como o Thiago falou, o Thiago falou que o pai dele colocou o mapa do lado da foto, que o Thiago mandou do mapa lá. De 1997, cara. Então, ele disse que é igualzinho a planta, é parecida com a planta do sítio. É sangue isso aqui? É sangue. Sangue. É, parecido com a planta do sítio. Tem que ver para crer, né, mano? Tem que ver para crer, né, mano? Não sei se... Olha, Léo, o que você falou no último vídeo? Como é que é? Como é que é? Manigno. Olha, o que esse mapa é? Esse mapa aqui é Manigno. Manigno. Mapa da pedra... Ai, cara, vamos achar logo esses... Vamos achar. Esses bagulhos aí. Mas o que está escrito aqui, não? O que deve ser esse xismo? É mapa de pedra... Dourada. Dourada? Será que é perto da pedra dourada aí? Tic-tac. Salve. Tic-tac. 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 Tic-tac, tesouro, certeza. Vamos achar, então. Cheio de enrolação. Vamos, demorou? Galera, deixa muito like já nesse vídeo, né? Para quem não viu o vídeo anterior, vai estar no último card ali do final do vídeo, desse vídeo, né? E dá uma conferida lá e já deixa o likezão. Não se esquece de se inscrever no canal. Você que caiu do paraquedas aí, né? Para fortalecer. Não vamos deixar esse canal morrer, porque tem muito conteúdo. Vocês pediram o Bob e o Louco de volta e tamo junto, galera. Então vamos seguir atrás do tesouro do mapa do caixão. Eu e o Léo vamos subir lá em cima agora. Agora eu estou com a motoca do Thiago. Thiago, obrigado pelo empréstimo aí. O Thiago emprestou a motoca para a gente ir ver esse X da questão. Pois, daqui a pouco o Thiago vai abrir uma caixa de crédito. Ô, Lely, vão comigo? Vão. E a gente vai aproveitar, galera, e vai levar essa bike lá para o Jonathan, que ele está fazendo uns vídeos lá com os moleques. Ô, com vídeo online que fazia, se ele quer participar lá. Ô, Tirso. Eu sim. Já quer participar lá no vídeo dos caras lá. E aí, mano, beleza? Quem não sabe, esse é o Tirso. Ele abriu o canal, pô. Ele abriu o canal. Pô, galera, o Tirso abriu o canal. Vou colocar o canal dele na descrição aqui, porque eu coloco sempre da galera toda, né? Só que às vezes não, mas às vezes sim. Mas às vezes não. Mas... Às vezes sim. Às vezes sim. E eu vou deixar o teu... Não, vou deixar o teu canal na descrição. Galera, ele fez um vídeo agora que ele comprou o carro e bateu no teu carro, né, mano? Isso. Merda, né? Felizmente, né? Mas não dá nada, né? Isso aí, bola pra frente, que é pra gente. Ó, já comprou a bota aí dos caçadores de tesouros. Pô, Safinho. Eu vim aí ontem e pedi um emprego pro Thiago aí. Ele me contratou. Só que hoje eu já cheguei atrasado, cara. É, eu vi mesmo. Pois é. Ele tava fazendo sozinho ali as coisas. Eu cheguei atrasado. Eu tava dando uma mão pra ele, tá ligado? Chegou agora a pouco e com roupa que vai pro shopping. Olha aí, ó. Ele veio. Tá, aí você tá pedindo pra... Não. Ele veio, parece que veio do shopping, ó. Cara, os caras querem passar na rampa mortal lá. E tu tá convidado? Se quiser ir. Mas eu vou passar. Assim? Ué, qual o problema? E a gente vai levar essa bike aqui, ó. Eu não filmei de lado, mas... Eu não posso. Tô nem... Por que o Lely não vai montar assim na bike? Vamos levar a moto. Ah, porque subiu o morrão. Como é que vai? Claro. Eu tô bem montado na bike e vai... Não dá, é ruim, né? Não, ó. Ih, não tem freio, nada. Tacar-lhe o pau. Vamos tacar-lhe o pau, levar essa bike lá em cima e vamos tentar achar o X lá do mapa. Êêêêê. Sai fora, Tico Tico. Opa. Ô, você faz favor pra mim? Pega o mapa que tá na mesa ali. Aquele mapa, ó. Cara, ele pegou o mapa e limpou a mão, velho. Ah, cara, eu não sabia. Cadu que o mapa. Ele limpou a mão no mapa. É, mas ele nem sabe que o mapa tem a mão. Na verdade... É nesse Tico Tico que é a mão. Ó, na verdade eu não limpei a mão, só sequei. Galera, o mapa tá aqui. Ô, mas o mapa é resistente, é contra a chuva, contra a água. Pois é, e ele limpou a mão toda. Ah, vou dobrar isso aqui. Colocar aqui, já era. Vamos subir lá em cima. Vamos entregar essa bike pro Jonathan e sim, né? Vamos achar essa porra. Eu vou entregar a bike e sair pra fora. Tá me coçando, acho que eu tô com um piolho. Vou fazer uma estradética. Entregar a bike e falar lá. Isso aí fora. Falar valeu. Nós tá gravando vídeo aqui. Senão ele vai querer que nós fique lá, né? É. Ah, que não sei o que, não sei o que lá. Volta aquela imagem aqui, ó. Já chegamos aqui e os caras tão aumentando uma descida, tão fazendo uma descida mortal aqui. Eu acho que o X é por aqui, galera, ó. Vocês podem ver, ó. Pode ser que seja por aqui. Já tá escurecendo o sítio do Thiago, a gente tem que achar isso. Uma parada vermelha com o X. Pode ser que seja isso, pode ser que seja um graveto, pode ser que seja qualquer coisa, mano. Mas hoje a gente tem que encontrar a Lely. Tô meio cagado, né? Ó, fica todo mundo a ver esse pau aqui, ó. É, tá descendo? Caralho. Nossa. Ah, se matou. Ai, se quebrou. Deu boa. Meu Deus do céu. Tá se matando. A câmera virada pra... A câmera virada pro Japão. Agora é minha vez. Pega aí. Vamos lá. Meu Deus. Galera, que doideira, né? A gente viu agora o TikTok quase se matar, mano. Ei, segurei a doido, velho. Meu Deus do céu. Eu tava aqui pra segurar, porque se ele batesse nesse tronco... Ei, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você, assim, a gente também era assim, mano. Sério? É que é tudo no começo, Lely. É, no começo. E ainda mais ele tem canal, é tudo pelo... Mais seguidores, né? Seguidores. Ó. A vassoura, quando é nova, vai bem pro canal. É, você não vê que a galera fala assim, ó, volta o vídeo de raiz, volta o vídeo de raiz. É? Vocês acham que é fácil? A gente tinha canal, só que não gravava. Nós já era loucão, assim, no canal, gravava no... A gente gravasse tudo que a gente fizesse, né? Nossa, nós hypava. Mas galera, eu quero falar pra vocês que a gente veio aqui, não com essa intenção de ficar lembrando os velhos tempos, né? Mas sim, é sempre bom lembrar da raiz onde a gente veio, né, Jorge? Mas hoje a gente tá aqui pra achar o X. O que é o X? O mapa. Esse mapa. Esse mapa aqui, ó. Eu tenho que mostrar pra vocês cadê o X. X salada. X salada. O mapa. Tu que é especialista, pô. A gente tem que achar esse primeiro X aqui, ó. Nossa, esse livro de... Isso é papiro? Porque... Não sei, deve ser papiro de pão. É papiro de pão, é? Esse primeiro X aí. Uma das informações contidas nesse mapa é de direitos dos proprietários. Então, a gente não sabe que se é o proprietário. Porque é sangue ou que se é barro. O Thiago disse que é mapa do sítio dele. 1997. 97, ó. Você ligou? Olha isso. É o cano do mato. Caralho. É tipo... Olha pra galera. Você chegou a ver no vídeo do Thiago o cano do mato, mano? Aham. Cara, vida. Descobrindo, né? Continua o cano do mato também. Vai dizer aqui, tu viu também? Eu vi, mano. Um e tem dois tiros, cara. Pesado, né? Morro da cobra, né? Que é o morro da cobra? Então, a gente pode ser que seja lá ou seja lá, entendeu? Galera, a gente não sabe muito bem. Ó. Porque ali faz uma curva assim. Qual é o X que vocês já acharam? Não achamos, então. Aí a gente subiu aqui pra ver. Pode ser que seja esse aqui. Ó. Desceu. Morreu. Ó. Se matou. Se matou. Rio não tá vivo. Tá, e agora? O que a gente vai fazer aí? Será que a gente já achou isso aí, Jorge? O morro da cobra? Nem que seja de noite. Será que é alguma coisa que brilha de noite? Alguma... Cara, eu não sei, tá ligado? Eu não tô conseguindo entender essa curva aqui, ó. Então, é o que a gente tá tentando entender. Será que isso aqui não é onde? Pode ser que foi feito pra gente não achar, tá ligado? Será que não é assim? É, ao contrário. Caramba, velho. Verdade. Não pensei nisso. Peraí, deixa eu falar. Meu celular não tá aqui. Assim faz um pouco de sentido, ó. Ao contrário, ó. Ao contrário faz muito, né? Porque aqui tá a caverna, lá o morro, tá vendo? Ele desce ali. Ó. Aqui, ó. E é onde pega o X daí? Aqui é descida, ó. Ó, cadê o outro X? Cadê o X aqui, ó? O X é aqui, ó. Será que é na casinha da árvore, perto? Olha. Uma probabilidade bem grande, né? Será que o X não é no meio desse mangue aí? Pois é, cara. Cara, eu nunca vi uma coisa tão difícil assim, mano. Nunca vi, galera. É. Um mapa que tava dentro de um... De um... Um caixão preto. Cara, vai estar enterrado? Será essa porra? O que que é? Não sei, então. A gente não sabe, mano. Acho que só a gente pesquisando pra ver. Entrando no mato aí, sei lá. Mas, cara, pelo menos hoje eu quero tentar achar esse X aí. Ou, sei lá, algo... Mano, pode ser que não seja um X. Pode ser que seja alguma coisa diferenciada, entendeu? Mas o que será que é esse X? Ou algum objeto, alguma coisa que mostre que... Não, pô. O X tá aqui, ó. Tá vendo? Então, mas é que assim, ó. O X é uma parada, vamos supor... É só um desenho. Que pode ter alguma coisa ali, mas o que que é? Entendeu? Não quer dizer que vai ter um X num lugar. Então, a gente tem que descobrir, pô. Vamos achar. O que que tem de diferente no sítio do Thiago? O que que a gente fala assim, ó. Aquele negócio ali. Caralho, aquele tubo ali, mano. E aquele tubo ali? Olha só, galera. Ó, toda a vida que eu vim aqui, eu nunca reparei naquele tubo ali. Olha ali. Uma outra coisa. Não sei se você consegue ver um tubo ali, ó. Dá pra ver o tubo ali, mas eu quero falar o seguinte. Sabe aquele palho que tá ali? Tá com o X, não tá embaixo? Ele tem um X, velho. Ele tem um X. Boa, Jorge. O palho tem um X. O palho tem um X. Ô, vamos lá, viu? Boa, Jorge. Caramba, velho. Galera, é verdade. O palho tem um X, mano. Não, mas tem um X. Não olhei dentro. Mas tem realmente, galera, um X no palho. Eu achei que era esse cano, mas esse cano não tem nada escrito. Só se tiver alguma coisa dentro. Esse mato nunca é assim revirado, cara. Será que eu vou ter que ligar a luz aqui, peraí. Ó, não sei se vai dar. O mato nunca é assim revirado, cara. Mano, parece que pousou alguma coisa aí, né? Ô, sabe o que o Thiago falou uma vez? Que, tipo, os vizinhos lá de baixo escutaram. Parecia que um avião, um jato, tava pousando, tá ligado? Nas paradas ali, ali, ó. Tipo ali, assim. No mato ali, ó. E eles gravaram de noite, mas não dava pra ver nada, tá ligado? Não era helicóptero, será? Não era helicóptero. Parecia uma turbina, assim, ó. Tá ligado? Ele falou que gravou. Tem até gravação do barulho e tudo, mas não dava pra ver. Estranho, né, mano? Mano, eu sabia que agora... Pode ser que seja esse fenômeno aí. Eu tô começando a acreditar nesses bagulhos de ET, não acreditava, não. Só acredito em Deus e Jesus Cristo, tá ligado? Falando tudo errado, tudo errado mesmo. Mas enfim, mano. Ô, esses bagulhos, eu tava vendo na Netflix lá, os bagulhos, e eles vão mostrar agora em 2022 mais coisas. Mais coisas, né? Eles vão mostrar de verdade, né? Ah, de... Sério que o... Fico assustado com essas coisas. É, eu também. Mas fazer o quê, mano? Aquele Trump, como é que é aquele Trump? É o Trump, é o Trump. É, tem os meus irmãos arquivarquistas. Desarquivado, esse bagulho... Desarquivo, né? Ó, tão descendo os doidos. Meu Deus do céu. Vem que vem. Vamos lá ver, então. Tá bom, valeu. Ô, desce lá com nós, Dei. Ei, vamos lá, ô Léo. Vamos pinar pra ver se a gente acha esse X ali. Galera, pode ser que a gente tá indo no caminho certo, e o X pode ser que seja no palho. Vou avisar a galera aqui. Ei! Cuidado, vai devagar. O que é que eles vão fazer agora? Ah, eles vão passar ali, né? É, agora é hora que vamos achar o fim. Vamos descer, vamos descer. Meu Deus, olha lá, desceu. Piazinho desceu. Desceu, olha lá, ó. Fala com o João naquela opção. É, né? Ô, vai descer sozinho, ganhei pra ouvir. Desceu sozinho, é o que eu pedi lá, ó. Você não achou a minha bota de trilha, não? Outro pé? Não achamos, mano. Ah. Ei, eu achei a X da parada do mapa. Ah, não acredito. Você achou a X? A gente não tem certeza. Vamos descer ali. Pode ser, mano. Não tem como ser outra coisa, Jack. A gente vai descer ali agora. Sabe o palho? Sei. Eu acho que o palho tem um X ali, mano. Ah, mano. Deu boa, então. Pode ser que tenha alguma coisa no palho. Deu boa. O quê? Vai, vai. Tá lá, ó. Pega a bike. Ei. Vou descer, Tico, Tico. Ei, morreu. Vou descer a pé. É, né? Não, não tem como não ser, mano. Mano, a gente vai descer agora pra verificar. Tomara que seja. Não, vai ser. Pode ser que seja alguma pista ou pode ser que seja alguma outra coisa. Eu não vim em nenhum lugar do sítio. Daí é a primeira vez que eu vim aqui, nenhum X, mano. E ali pode ser que tenha? Pode ser, não. Deve ser, mano. Tomara que seja. Vamos descer ali pra ver, Lely? Não, vem, pô. Olha o reterzinho ali. Só vem, pô. Ah, vou subir então. Seja o que Deus quiser. Devagar. Ah, não, 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 não. Agora já era. Segura, pô. Não vai aqui. Ai, caralho. É o Lely? É o Lely? Ai, caralho. É o Lely? Vai lá, Lely. Vai lá, Lely. Ai. Eu tenho medo. Ai, vamos chegando. Estamos chegando. O X da questão. Ó, vamos parar pra analisar aqui. Tem vários obstetraços. Verdade. Claro. Mano, eu nunca reparei nesse aqui. Esse carro que foi destruído pelos Reuters, né? Foi. Foi o alvo principal dos Reuters. Galera, esse carro aqui foi o carro mais destruído pelos Reuters. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas assim, ó. Eu nunca reparei se tinha um X aqui, Lely. Pode ser que tenha, galera. Será que esse X não quer me formar? Porque ele é vermelho. Estamos aqui. Parando pra pensar, Jack. Às vezes, tipo, tá falando... Tem um X ali, certo? Uhum. Só que o pai, ele não tem nada de X que eu tô vendo no momento. E esse carro... Só que ele é vermelho. E o X é vermelho. Esse carro aqui tá parado desde 1997, mano. Foi o primeiro carro do Thiago, pra quem não sabe. Caramba, velho. Coideira. Galera, pode ser que tenha alguma coisa aqui que mostre, né, Lely? Sim. Vamos ver aqui. Claro. Se a gente achar alguma coisa aqui, cara... Tem bateria, tudo aí, ó. Tem bateria, tem tudo. Galera, vocês podem ver aqui, ó. Tem bastante coisa aqui. Mano, mas deve ter que ter cobra aqui, né, Léo? Não, é perigoso. Perigoso, perigoso. Tem uma lata ali, Léo. Tem uma lata ali, ó. Será que não tem nada ali dentro? Se tiver uma cobra aí, eu tô fudido, Léo. É, mano. Mano, mete a luz aqui, porque eu vou pegar... Vou enfiar a mão ali. O senso aí, então. Como é que ele não tem... Estou escutando barulho e o barulho... Não tem como eu filmar... Abre o vidro. Abre o vidro. Será que eu paguei o palha? Abre o vidro. Oi, caralho. Ah, é que eu preciso filmar. Vou enfiar isso aqui, ó. Se não picar isso aqui... Eu não vou enfiar a mão ali, Deus o livre. Eu vou enganchar a minha mão ali, ó. Uma cobra pega a minha mão, tá ferrado. Opa. Acho que não tem nada. Então pega. Seja o que Deus quiser. Mano, por que que ia ter uma lata dessa daqui ali dentro fechada? Pois é. Vamos abrir? Vamos. Será que tem alguma outra pista? Não sei, peraí. Vou fechar aqui. Tá. Galera, deixa muito like nesse vídeo aí, porque a gente tá fazendo uma coisa, tá muito misterioso aí, isso a gente não sabe o que pode acontecer, então, seja o que Deus quiser, vou abrir. Ai, caralho, que isso? Que caralho, velho. Olha, mostra, pô. O mapa? O pedaço de mapa? O mapa? O mapa? O mapa? Legenda Adriana Zanotto